Esse é o segundo mesmo total É o segundo tempo O caralho Mas está aí toda a interna O caralho O caralho O caralho O caralho O caralho Isto é VOG O caralho É o segundo tempo É o primeiro tempo É o segundo tempo Se inscreva no canal 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 E aí